O primeiro risco que toda a gente identifica é os que são associados à maior ou menor transparência das autoridades públicas, há boa governação e dentro da boa governação eu não me refiro apenas a casos extremos como a corrupção, mas também à falta de eficiência dos serviços públicos e dos sistemas públicos e à manutenção de quadros regulatórios relativamente estáveis que permitam aos investidores saberem como contam, quer do ponto de vista da burocracia, quer do ponto de vista dos sistemas fiscais e de outra ordem. Um problema significativo é que o setor financeiro em África é bastante subdesenvolvido e não está ainda totalmente integrado na economia global e, portanto, o financiamento das atividades em África é difícil, a retirada de lucros, por exemplo, não é fácil e, portanto, todos esses problemas têm de ser levados em conta antes de uma decisão de investimento no continente.